O congosto da Rosa Sagrada Só gostamos do doceado amor E seremos aqui no mundo Mensageiros digitais de amor Que triste amigo, és minha vida És a força na razão do meu ser Já me anima a dor da esperança E um dia na glória de Deus Da minha amiga a vossa esperança E um dia na glória de Deus O bondade é estar com Jesus Num alegre e tendo enturião Que nos traz um desejo sincero Que nos traz um desejo Que nos traz um desejo Que nos traz um desejo